Longe de casa Que fora do chão ninguém quer e não pode nada Sinto falta de São Paulo, de escutar na madrugada Uns bordões de violões e uma flauta chorar prata Longe de casa eu choro e não quero nada Que fora do chão ninguém quer e não pode nada Sinto falta de São Paulo, de escutar na madrugada Uns bordões de violões e uma flauta chorar prata Dor de amor não me magoa A saudade da garoa é que me mata e eu saio pra rua Assobiando comprido Um samba como ouvido Que Silvio Caldas cantasse E miludo que a garoa Vem molhar a minha face Mas é branco eu choro tanto Quem me dera que hoje mesmo Eu voltasse pro chão que eu adoro Pois longe de casa eu choro e não quero nada Dor de amor não me magoa A saudade da garoa é que me mata e eu saio pra rua Assobiando comprido Um samba como ouvido Que Silvio Caldas cantasse E miludo que a garoa Vem molhar a minha face Mas é branco eu choro tanto Quem me dera que hoje mesmo Eu voltasse pro chão que eu adoro Pois longe de casa eu choro e não quero nada Música 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 Música